Seguinte, da última vez vocês curtiram o Fidget Spinner lá, né? Então eu tô de volta pra mais. Primeiro pra dizer que na Shopping Baratop tem mais dois modelos de Spinner no mesmo esquema daquele outro lá, hein? O gerente enlouqueceu, rapaz. E pra dizer também que não é só Spinner que tem nesse sistema grátis dele, não. Tem todo um segmento de filmes, animes e séries que tem bastante produto da hora lá. Um deles é um cordão bolado do One Piece que eu me amarro, velho. Nossa, tá muito lindo esse. E é aquele negócio, produto grátis. Você paga só o frete e tem um tempo a mais pra chegar porque é importado. E é um frete por produto porque vão em embalagens separadas. E claro, né? Tem aquele cupom da hora nosso que dá 10% de desconto nas compras acima de 30 reais. É só você digitar LUDER10 na hora da compra que é sucesso. Então dá um pulo lá que tem muita coisa da hora. Shopping Baratop, links na descrição, hein? E no jogo nós estamos aqui pra fazer o que o povo gosta, né? Que é torrar gema. Bom, só que essa gema não é minha, cara. Eu não vou sentir dor no peito, apertosinho no coração, não. Essa gema aqui é da conta do mano Kaman. Ele tem canal no YouTube e tal. E o que acontece com ele? Ele joga desde sempre, só que em paralelo ele tinha uma conta secundária. Que ele usava só pra o quê? Pegar a gema de evento, né? Pegar a geminha de ar, essas coisas assim. E não joga nada, só que tá cheio de gema essa conta aqui. Então, vou poder comprar as coisas sem piso na mente. Gastar tudo e depois vejo o que presta lá, o que vale a pena do pacote. E também um teste aqui pra saber se, né? Se a minha conta é azarada. Vamos ver o que vai ter nessa continha dele aqui. Bom, falei, né? Conta do mano Kaman. Link tá aí na descrição pro canal dele. E eu já vou partir, cumpadi. Vou partir, vai dentro do pacote novo. Ah, e o que temos aqui, né, cara? Tem essas UR. Caraca, esse pacote tá muito maneiro. UR é a pena que é uma só, né, cara? Empate em Sama. 1.850-0. Tá até no peito dele, ó. 1.850. Porque ele sabe que é brabo. Cadê a do Names? Mais 1.850. Vale a pena, cara. Negócio, eu tô com o jogo. Eu tô aprendendo que tem um pessoal que gasta dinheiro real no jogo pra ter 3 UR, né? Das caixas aqui, que são grandonas. Tipo, 3 do Names. Aqui, né? 1.800. Blá, blá, blá. Só que aí, vem... Um mês depois, eles sempre lançam outro pacote que... Carta tipo a do Names, que era ultra rara. Tá rara, velho. Aqui, 1.800. Já tá aqui. Rarinha. Pega a hora que quiser. Bom, então, claro que eu tô de olho no Grande Angus. Olha aquele bicho nervoso que tinha aqui também, ó. Olha esse dinossauro. Alô, Rex. Alô, Rex. Tem um presentinho aqui. Falei com a galera do Twitter sobre essa carta aqui. E olha isso, cara. De grátis pro Rex. Dinossauron de 2.000 de ataque em 1.800 com o campo do Rex, né? Dá pra fazer muita brincadeira com ele, cara. E como se não bastasse só isso... Olha o que mais tem aqui pro nosso Rex. Tirando o Negro. O único card que o oponente contava foi uma exposição de defesa. Esse card ataca diretamente. 2.600 no peito. Só que ele não é 6, né? Um tributo só podia ser. É 2. Dois tributos é meio chato, mas lembre-se que o Rex tem carta pra chamar dinossauro por invocação bolada. Ele tem uma lá que você oferece um dinossaurinho como tributo e pronto. Não importa que dinossauro você tenha na mão, você vai poder chamar ele sem oferecer tributo. E a carta fica no campo por três turnos, então. Olha os dinossauros chegando aí. Bom, eu gostei desse aqui, ó, cara. Fridio, general, sem igual. Primeiro que rima, né? E segundo que eu descobri o nome, ó. Do cara da ordem de carga. Como é que é o outro? Simulação de plano, eu acho. Esse cara aqui tem várias cartas. E eu, inclusive, já vi até uns memes com ele, porque ele tá com a mãozinha no queixo ali, ó. Que é o efeito dele. Anula o efeito de um card de magia que designa esse card como alvo e destrua. O card de magia que bota lá, pode ser qualquer equipamentozinho doível lá, né? Da máscara. Vai escolher ele? Não vai afetar. O controlador vai escolher ele? Não vai afetar. Não, na verdade, o controlador pega nele, hein? Porque você seleciona o outro lá e depois destrói já. É um efeito tático. Aí o Yu-Gi-Oh! Tem disso, cara. Tem efeito que você acha que vai anular, mas não anular. Mas então, o controlador, aquele segundo efeito lá, eu acho que, né? E tem uma coisa que é a ordem de carga. A ordem de carga não vai pegar nele. Estranho que ele é o cara que tá na ordem de carga e não pega nele. Aí, tá vendo? E o Yu-Gi-Oh! É, rapaz, igual o Dark Souls. Você vai lendo aqui os efeitos e vai entendendo a história. Hold on, né? Não tem história nenhuma aqui. Destrui. Enquanto esse catmina você faz pra cima no campo, durante a sua draw fase, que é a fase de saque lá, você pode adicionar à sua mão um monstro tipo guerreiro de nível 4 inferior do seu deck, em vez de comprar um card, em seguida em baralha. É o efeito do Joe aí, só que, né? Sem tomar porrada na cara, pra ativar. Aí já fizeram os memes já botando essa carinha de confuso nele, escrito assim. Se a magia do card de magia for negado, ainda assim vai ser um card de magia? Aí a cara dele, hein, vai. A pessoa não perde tempo, rapaz. Então, terceira carta com ele já, o bichinho tá em todas, esse cara é muito famoso. Cara, de UR aqui, a Kivim tá valendo. E as SR, mesma coisa, velho. Dá pra... A Kivim tá vindo, cara, porque... Estão muito boas aqui, mano. Se liga nesse... Oh, Edmion, mago mestre, Edmundo? Edmundo. Nem Edmion. Então, sem mais Belonga. Vamos naquele esquema da prece e na coragem. Caribe em solitário, já corto ele, porque eu não quero caribe em solitário, eu quero só em galera. Efeito da prata brilhante. Matrovã. Ah, tem a Matrovã e o outro trovão, né? Eu vou... Estação Psi. Quando vir ele, eu vou... Vou ver o nome dele, que eu acho que dá pra chamar eles de Anahai e Zetro Volca. Arqueiro Chachaca. Flamivel Dragonove. Bonito, bonito. Ih, dragão, fogão. Da hora, hein? Olha aí, ó. Pedra do Foguê. Isso aqui é pra botar contador, tirar contador. Isso aqui, essa carta é muito boa. E o Guizinho que usava ela. É, só vi em três ali, tava em galera, mas não vi aquele brilho maneiro. Chuva Ácida. Se eu não me engano, não tem uma outra magia com esse nome, cara? Aquela que destrói todos os monstros de máquina? Não é Chuva Ácida, não? Sei lá. Mas isso aqui é pra rocha. Todo mundo de terra, né, no caso. Perdem 500 e ganham 400 de defesa. 500 de ataque por 400 de defesa, tá e vale. A espada da destruição aí, ó. É que o Booster Blader usa ela e... Fica show. Vira outra carta. Manã Trovã. Essa aqui é a Ana Raio. O outro lá era o Zé Trovão. Sai fora, cara. Libro Solitário, não quero. Homem Cogumelo No. 2. Dama do Macabro. Olha essa carta. Ela é rara, cara. Cada monstro que ela destrói, bota um contador nela. E cada contador é 200 de ataque. Destruiu um, 1900. Destruiu o outro, 2100. Sendo que é mago, o campo do Yugi pode afetar ainda, então... Muito da hora, hein? Carte da Pedra Vermelha. Três. Brilhante. Gordão. Explodiu. Tem que ter, né? Tem que ter, senão não é, né? Tô com a Thay aqui. Classificar livre de Spells. Olha que da hora. Você pega os três primeiros cartas do seu deck ali, você bota na ordem que você quiser e deixa do jeito que tá. O seu adversário não pode ver. É o inverso de uma carta aqui que eu tô pra usar num deck que... Você vê os primeiros três do deck do inimigo, bota na ordem que você quer. Estátua Elefante de Desastre. Interessante. E... Banquete Selvagem número 5. Caraca, agora eu lembrei, essa carta é muito escrota, cara. E vá com uma invocação especial até dois monstros tipo guerreiro de nível 5 da sua mão ou cemitério e... Mas seus efeitos são negados. Além disso, pelo resto desse turno, eles não podem atacar. Guerreiro de nível 5, mano. No caso, é o que? Aquele juiz, né? Juiz lá do... Ultimate Rise, eu acho. Tem um juizão lá boalado de nível 5. Guerreirão. Chamar dois assim, de graça. Que loucura. O deck de guerreiro brotando aí. Joey ficando feliz. Antimagia. Aí já remove dois catadores do galo de nível de nível 5. Caras de magia e destru... Ah, você tem que ter um campo que tenha contadores. Aí você vai usando essas cartinhas aqui pra mexer nos contadores e fazer os efeitos, ó. Você tá com o campo lá cheio de contador. Ativa essa carta aqui, você tira dois contadores e... Anula ativação de caras de magia e destrói. Interessante. Restaurador milagroso. Caralho. Remova dois marcadores de magia do seu campo. Aí você alveja um mago negro ou um blader notável. Seu cemitério invoca uma vocação especial. Caraca, mano. Tá muito roubado esse esquema de marcadorzinho, hein? Marioneta mágica. Paz, que interessante isso aqui, cara. Cada vez que você ou seu adversário ativar um card de magia, você põe um contador nesse card. Cada contador aumenta 200. Mesmo esquema daquela outra carta lá. Só que aí você pode remover dois contadores desse card pra destruir um monstro no campo. De graça, velho. Aumenta 200. É, o Cerberus é 500, né? Que aumenta, né? Então vamos ver. Dá pra fazer um negócio com essa marioneta aí. Sai caribor solitário. Quero ou não. Troca de presente. Karma, soldado da espada da destruição. Aí é o esquema aí do soldado da espada da destruição. Com blader notável. Muita loucura. Cavalheirismo. É ele aqui de novo, cara? Aquele cara, né? Não, né? Esse aqui é outro. Tá muito jovem. É ele mais jovem. Ative o dano de fase de batalha com o defeito de um monstro de oponente. Se ativa... Neutraliza a ativação e destrói o card do monstro de feito. Olha isso. No outro pack lá, o pessoal gastou dinheiro na rua. Trabalhou igual um cachorro lá, suando muito pra ganhar dinheirinho suado. E gastar no Yu-Gi-Oh! Pra ter três... Pra ter três cólera divina, né? Que anula o efeito de um monstro de efeito e destrói o monstro. Descartando um card da mão. Aí agora, vem essa rara aqui, ó. Que na fase de batalha, o efeito de um monstro de oponente vai ativar sem neutraliza e destrói. Os cardzinhos de flip lá. Nossa! Ih, três. Começou, começou. Até eu não olhou, cara. Até eu não olhou. Que maldita. Antimagia. Matruvan. Matruvan é... 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 Anahai. Algucan. O piro da malícia. Agora que eu fui me ligar nesse nome. Que nomezinho. Escrota. Mas interessante, hein? Você tem um monstro de fogo, você chama esse card com invocação de especial. Só que fazer isso, você destrói um monstro de fogo no seu campo. Então, praticamente foi um tributo. Mas se você tiver duas no seu campo, já é mais malandrinho. Só que ele vai invocando fichas de bola de fogo aí, do, né? Sou eu, bola de fogo. No campo, em posição de defesa. E você pode oferecer um monstro de fogo como tributo pra esse card ganhar 500. Então você pode oferecer essas fichinhas pra ele ganhar 500, né? Pô, esse é um SR, hein? Esse até valeu ser SR. Sai, caribu. Sai, caribu. Ó o cabazalos. Começou. Começou a festa, hein? R$1.700.500. Troca de presente. Olha só, mano. São os goblinzinhos que imprimem camisa aqui e vende. Ah, maneiro. Você pode correr um risco aí que pode te ajudar. Se você se garantir que a sua carta é melhor do que o oponente. Porque você e o seu oponente escolhem um card do seu deck e bane ele. Aí na fase final, os dois são adicionados à mão. Dá pra fazer um esquema aí. Vampiro Gênesis. Cara, o efeito é uma bíblia, mas ele é bem da hora. Esse vampiro. Esse vampiro. Sai, caribu. Solitário. Não te quero. Futuro brilhantes. Dois monos de psíquico banido. Devolvo pro cemitério e compro um card. Da hora, hein? Raiz. Comandante de campo. Na moral, ele ia atacar a lua. Isso aqui é muito, muito powerhand, né? Jaspion. Aqueles robôs vão bolado. Isso aqui é muito bom, cara. E é card de magia contínua. Não é uma vez que você usa. Então dá pra usar isso aqui com os imãs, né? Os guerreiros imãs lá. Ou com aquela cardzinha do Flip lá de rocha. Que Flip volta um card pra mão. Aí você vai botar um card pra mão e vai destruir uma armadilha. Isso aqui tá roubado, cara. Tá roubado. É palhaço das arpias vai virar, cara. Porque vai poder destruir magia junto. Curtiu. Curtiu o primeiro pack. Vamos ver o que vem aí no segundo. Quinhentão pra gente. Vamos nós. Temos que gastar sem dó aqui. Porque o mano, mano, mano. O mano Camão pegou tanta. Ih, rapaz. Marcador, demarcador. Neutraliza a ativação do card de resposta e destrua. Isso aqui é poderoso do jeito que eu tô pensando? Ou card de resposta, mano? Caraca, que loucura. Cássica Livre de Spells. Já vi. E Pedra do Poder Negra com Avesgás. Que abrir tudo rápido aqui. Torrar as geminhas aqui. Porque o mano Camão pegou tanta gema. Que pra ele ganhar mais gema, ele tem que gastar gema. Limpeza de Spells. Ó, bonito. Gostei da arte. Gostei da arte. Muito da hora. Desencantadora. Desencantadora, ela fica brincando com os marcadores aí no campo, né? Marcador de magia. A devolver o card escolhido pra mão. Gostei. Caribe Bonsolitário. Vai pra casa. Flamiel Draganove. Rei de arte espiritual. Caraca, que absurdo que tá esse jogo, gente. Você oferece o monstro como tributo. Aí você escolhe um monstro banido. Você pode invocar esse monstro banido. De graça ali pro seu campo. A menos que seu oponente revele um card de armadilha da sua mão. Pra cancelar o efeito. Mas card de armadilha normalmente as pessoas botam no campo, né? Que escroto que cê é, hein? Quando um monstro baixado e invocado ou invocado ativa o efeito de monstro. O oponente não pode ativar card ou efeito de resposta. Mas isso aqui equivale pro adversário, então... Não sei. Gostei, gostei desse Temma Bonsolitário. Caribe Bonsolitário. Ih, rapaz. Teve um brilhozinho ali. O que isso significa? Máscara de tutã. Quando a galera mais dedica de um tipo zumbi no campo nenhum lugar. Deve efetar negativação. Você vai ser destrua. Olha aí pro deck de zumbi isso aqui. Caraca, que monstro isso. Inspirador de marcadores aí, ó. Também, né? Eles não vão dar tanta asa, assim, pro marcador sem dar um counterzinho, né? Pai 500 pontos. Te remova tudo do marcador que tiver no campo, rapaz. Tem essa, não. Colosso da fogueira. Ah, esse aqui é quase aquele outro card lá. Só que ele é mais escroto, né, cara? Cê tem que oferecer dois. Porque cê vai destruir dois. Aí é meio, meio escroto. Aí não gostei, não. Se bem que cê pode jogar monstro de fogo pro cemitério. E depois chamar aquele general da chama infernal lá. Estátua da elefante da bênção. Sakuza, cobra humana. E selamento de ritual. Destrui um monte de ritual com face pra cima no campo. É, rapaz. Perigoso, hein? Foi, foi. Abriu. Toca da noite pelo dia. Da hora. Curtir a arte. Bonita. Os lanceiros ali, branco e negro ali. Da hora. Cultura brilhante. E samurai Sasuke number two. Uma vez por duas na fase final. Você pode pagar o tempo de vista. Foi, o cara de magia e armadilha não poderão se ativar até a fase final. Rapaz. Interessante, hein? O samurai Sasuke normal, ele destrói um monstro virado pra baixo lá com o ataque dele. Não importa quem seja. Esse aqui, ele deixa o campo sem poder ativar. É, rapaz. As cartas de magia e armadilha não poderão se ativar. Não vem nada. Caramba, o cara é botar em de galera e não vem nada. Armadura Ashe. Legal, hein? Força de imã. Ah, isso aqui é da hora. Nesse turno, todos os monstros do campo sob o tipo original. Ou seja, máquina ou rocha não são afetados pelo efeito de monstro do seu oponente. É feito do seu próprio. Neste turno, né? Efeito de monstro. É. Indeca de rocha é da hora, mas efeito de monstro ainda não é tanta coisa. Estação PC? Olha. Gostei. Peromônios de ataque? Da hora. Ah, o da igrefe é raio de luz. Ele é um da igrefe, só que ele tem efeito e ele é de luz, não é de terra. Você pode invocar esse caso porque é a função especial da sua mão ao descartar um monstro de luz de nível 5 ou superior. Uma vez por turno, você pode descartar um monstro de luz. Faça o banimento de um monstro de luz do seu deck. Entendidão. Eu sei que pra você invocar ele aqui, você pode mandar um monstro de luz nível 5 ou superior pro cemitério. Aí você pode depois chamar esse monstro que tá no cemitério usando um outro efeito aí. Então dá pra fazer uma brincadeira. Descartar um monstro de luz. Faça o banimento de um monstro de luz do seu deck. Esse faça aqui, o que? É obrigatório? Estranho, hein? Que estranho, hein? Da igrefe branco. Tem mata e teitei. Karibor solitário eu não quero. E aspirador de marcadores. Grande Angus. Grande Angus. Já veio, ó. Pesadão. E lutador Watsikico. O Watsikico. Da hora, hein? Karibor solitário. Aí não tem. Cadê aquela galera dos Karibor? Antimagia. Tirano Negro. Olha o dinossauro, mano. E estação Psy. Quando o meu Antipsíquico for invocado, invocação da Mapa. Enquim do Bundo de Vida. Aumente o card em um nível e acrescente 300 ataques. Isso precisa ser manéria antes que esse card saia do campo. Caraca. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Gostei. Agora na outra vez eu peguei essa carta, mas eu não olhei, né? Bem da hora esse ali pra deck psíquico curtir. E vamos pra última agora. Será que dá pra formar um deckzinho com as cartas que veio? Manda ideias, manda ideias. Ih, 3zão. Ah, até não olhou. Mas mesmo assim eu tô confiante. Trigon. Dutador Watsikico. Dragão zumbi de olhos vermelhos. Cara, olha. Se liga. Você pode invocar um card para invocação de tributo com face pra cima. Imposição de ataque ao oferecer um monte do tipo zumbi como tributo. Um monstrinho só. Um zumbizinho. Você já chama esse card aqui. E quando ele destrói um monte de zumbi em batalha e manda pro cemitério. Invoque aquele monstro pra invocação especial no seu lado do campo. Só que o monstro do oponente tem que ser zumbi, né? Mesmo assim, ele é olhos vermelhos, cara. Ele é olhos vermelhos, cara. Dá pra você chamar ele lá com aquela outra carta lá dos olhos vermelhos, cara. Olhos vermelhos tá muito, muito olhos vermelhos, hein? Classificar, demônidor de ritual. Olha o licantropo aí. O pessoal fala que eu tenho que fazer um deck de licantropo. Por que será, né? Ative a pena comandes o seu avô invocado no caso de oponente. Não pode ativar qualquer armadilha ou armadilha, nem usar efeitos, até que você chegue à próxima fase de apoio. Ahn... É. Também isso aqui. Também nega também o renunciadão lá. Aí o Netemarica. Já vimos. Solitário eu não quero, carimbo. Chama sua galera aí, senão você não vai aparecer aqui mais não. Estátua Elefante do Desastre. Tem dois elefantinhos desse. Força de Imã e a Emblema do Dragão Destruidor. Acho que é essa aqui que o Blader tava usando na mão, hein? Seguindo que isso aqui é só o emblema. Eu achava que isso aqui era um cabo de uma espada. Enfim, adiciona um Blader notável do deck. Ou cemitério. Não, rapaz. Interessante pra caramba. De grátis assim, né? Até agora eu não peguei nenhum Blader. Mágica Exaustiva. Remova todos os cortadores de mágoa do campo, ó. Igual aquela magia lá, só que essa aqui é uma armadilha. Remove o marcador todo. Konami não tá brincando, não. Ó, o Grefer High de Luz. Usador Watisco. Cara, eu acho que essa continha aqui tá com sorte. Na minha eu acho que eu não vou pegar essas coisas boas aqui, não. Mágica Exaustiva, classificador de Olivo e Frid. O General sem igual. Porque ele é o maioral. É, aqui ele tá bem mais coroa do que naquela outra foto lá, rapaz. Da hora, hein? Da hora, hein? Pensador ele, rapaz. Laser do Dragon. Pegue um Trigon equipado com Delta Tri. Se encontre ele, faça a... ...para cemitério e destude em todas as mãos controladas pelo oponente. Perigoso isso aí, hein? Temor de dor de ritual e ameaça cerebral. Cara, esse aqui é o deck psíquico. Ou seja, você invoca ele do cemitério de grátis, mano. Três, três. Veio. Teia. Olha, dá uma olhadinha. Não saiu ali aquelas escalamaçãozinhas, mas eu dou uma olhada. Sinal que... Estátua do Elefante. Tem Matei Tei. E... Cidadela Mágica de Endymion. Endymion. Quem é o card que se chama Endymion? Depois eu vi ali. Cara, tem um efeito gigante aqui, mas isso aqui é um card de campo pra contador de magia. Aí você vai fazendo só de brincadeira aí, baseada nesse campo, cara. E outra coisa, esse card aqui, cara... Se ele for ser destruído, se o oponente quiser destruir ele, em vez disso você pode retirar um contador dele. Tá ligado? É o efeito daquela magia do mercador, só que já vem aqui já embutida. Da hora, hein? Dequezinho de contador. Sai, caribbo. Quase que eu esqueço de tirar daqui. Demolidor de Ritual. Notável Espada de Destrução do Mago. Esse aqui é o inverso da outra. Esse bichinho aqui é Ori e Blood Forest, esse aqui. Bonitinho, hein? E Dama do Macabro. Cara, esse aqui no deckzinho de Mago, galera. Culpa essa mulher. Foi. Classificador de Livro de Spells, Força de Irma e Imperador Psíquico. Quando esse card de uma invocada é uma coisa só normal, invocada não precisa de alguém. Que é um ponto de vida pra cada monte de psíquico do seu cemitério. Interessante, interessante. Gostei, gostei, gostei. Vem, vem. Piii. Nossa, nossa. Ultra rara suprema ali. Até eu vi nervosa. Carmo Soldado da Espada. Planta Mágica Mandragona. Vira e ganha o Guardadão Mágico em cada card no campo. Eu faço pra cima que você possa pôr um contador. Já é da hora. Ih! Vídeo General Sem Igual. Você é malandro. Só porque eu fiquei falando de você no começo do vídeo e você fica aparecendo aí, né? Com as caras de hum, hum, hum. Miserável. Pô, veio o SR, mano. Veio brilhando o do arco-íris ali, o brilho do arco-íris. Depois veio a Teia exclamando ali, gritando. E veio o SR. Achei que ia vir um R. Compensação veio 4 o R nesse esquema de pack. Loucura, hein? Curti, curti. O que eu tô vendo aqui, não veio nenhum o R nesse pack. É, então, acho que o pacote que é bom, cara. As cartas que veio foram muito boas. Aqui, ó. Do SR veio Dragão Zubijóis Vermelhos. Goka. O Piro da Malícia. Cuidado aí. O Piro tá chegando. E o Fridio e o General Sem Igual. Cara, escroto, mano. Peguei todas as dele já. Cidadela Mágica. Cara, isso aqui é um bicho. Isso aqui é um bicho. E o Banquete Selvagem, né? Guerreiro nível 5. Acho que é o negócio lá. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E não, Juiz, é nível 6. Agora eu já não entendo mais nada. Quem é Guerreiro nível 5 aí, galera? Eu não lembro de Guerreiro nível 5, não. Fala pra mim. E Cidadela Mágica e Edmion. Esse cara que é o Edmão. Edmão, que é o Mago Mestre. Pode advocar que esse pessoal dá só a mão. O cemitério envolveu 6 contadores mágicos da Cidadela de Edmão. Quando isso quer acontecer, escolha um card de magia. A mão, uma vez por uma, cê pode descartar um card de magia. E depois escolher um card no campo e destruir. Caraca, que escroto, hein? Mas pode chamar ele normalmente também. Ah, não. Só que ele é um nível 7. Aí já fica caro. E qual é o preço pra colocar contador na Cidadela? Cada vez que o card de magia for ativado. Já bota. Se o card com contador de magia for destruído, coloque os seus marcadores de magia nesse card. Olha. O oponente também, será? É. Aí pra ativar qualquer efeito, cê pode tirar desse aqui. Isso aqui é o campo de marcador supremo. Eu acho, né, cara? Tá um show, hein? Gostei muito, hein? Gostei muito. Tô feliz. Dá pra montar alguma coisa. Agora aqui no deck aqui, ó. Do bichinho tá ali com 899. Ele vai pegar as coisinhas aqui e vai ficar com 999 de novo. Esse cara aí, ele é feliz, né, cara? Só que o preço disso é que essa conta aqui dele, ele não fez muita coisa. Se não tem um personagem ali. Por exemplo, o Rex não tá com os dragões todos. Mas acho que ele vai fazer uma brincadeira aí, hein? Fala vocês, então. Se eu deixei passar alguma carta ali boa que veio e eu não vi. Fala também a carta que você tá de olho nesse pacote novo. Que também pode ser que eu não me liguei, mas você tá ligado aí que a carta é boa e tá ligado. Fala pra eu ficar ligado também. E fala também, fala aí se você já tem alguma ideia de deck que dá pra fazer focado com esse pacote aí, mano. Seja de dinossauro é bem óbvio, né? Mas seja de contadores mágicos, seja de guerreiros ali, né? Que tem uns negócios bem estranhos. Ou de zumbi. Fala aí, fala aí. O que você tá fazendo com esse pacote aí? Bom, no mais é isso. Se gostou deixa aquele like. Se inscreve se eu não for inscrito. Dá aquela balançada no sino aí. Aquela bengalada. Pra não perder os próximos vídeos. E no mais é isso. Tamo junto. Até a próxima. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito. E se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.